O medo não me envergonha, o medo não me envergonha A guerra me envergonha, mas a esperança me envergonha Eu nunca dei, e não vou me calar, enquanto o destróbrico eu vou adorar Posso até ter caído na terra, mas caído na lobiá Sei que esse bem vai passar Vai encher Fica de bem, bicha Vai encher Ah Deus conhece A sua história Sabes tudo Sobre ti E eles olham até mais Para eu ver Quantas quebra já vestes Ah Amém. 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 Amém.